23 de junho, meditação para o dia. Você precisa ser sempre recarregado com a força do Espírito de Deus. Comungue com Deus nos momentos de silêncio, até que por este simples contato, a vida vinda de Deus, a vida divina, passe por dentro do seu ser e reviva o seu espírito abatível. 24 de junho, arranje um tempo para descansar, descanse e ganhe de Deus poder e força, e aí você vai estar preparado para enfrentar quaisquer oportunidades que apareçam. Descanse até que desapareçam todo o aborrecimento e preocupação, e aí a correnteza de paz e serenidade, de amor e alegria, vai fluir para dentro da sua consciência. Oração para o dia, rogo para que eu descanse e fique cheio de força novamente. Rogo para que eu possa parar e esperar pela renovação da minha força.